Hora do seu recado, do telespectador. Até agora, nenhuma foto sobre comida, né, Lamoniê? Negócio de peixe. Que bom, que bom! É, ô... Em qualquer lugar hoje é muqueca, Jarão? Ó, muqueca, é... E domingo tem que negócio... Tipo empadão, que essas com bacalhau também? É, é, é... 3399111443 Aí, ó! Ó, inclusive, Gé, é, Gé, é, Gé, você depois que você voltou, vai cair nas mensagens da Dani aqui, ó! Agora sim, ó! Vamos lá! Senhoras e senhores de casa, que escutam o tempo todo eu falando, vem comigo, Jarão! Vem, Gabigol! Ó, não sei o quê, não sei o quê! Esse é o Jarão, moço bonito! Ele é bonito, né, ô, Lamoni? Lindo! É! Esse é o Jarão e esse é o Gabi, Gabigol! Ah, o Jarão, ele não põe nada, quer ver? Esse é o Jarão! E esse é o Gabi! Aí, Dani, ó! Agora sim, ó! Boa tarde, queridos telespectadores! Amanhã, sábado de Aleluia, chamado assim, temos comemoração em dose dupla aqui na TV! É que nossos colegas Jairo Fernandes e Gabriel Gama fazem aniversário! Todos nós da equipe de jornalismo, juntamente com o nosso diretor Júnior, ó! Júnior Albuquerque, desejamos muitas felicidades, saúde, sucesso e prosperidade! Parabéns, Jarão! Parabéns, Gabigol! E a Dani, usada por Deus, olha lá, Lamoni, ó! Já estava terminando a mensagem! Sábado de Aleluia, olha lá! Esperamos o convite para o churrasco! Amplexos! Abraços! Amplexos! Significa abraços! Um beijo para os meninos! Próxima! Aí sim, hein? Olha que gracinha! Oi, Nico! Eu sou o Thiago de Teó! Eu e meu Ryan estão sempre ligados no Balanjo Geral! O melhor! É! Que essa é boa, né? É isso que é ternura! Isso que é vida! Isso que é vida! Próxima! Boa tarde, Nico! Nós do bairro São Cristóvão e do Teoflotone estamos te assistindo todos os dias! Leonardo Barbosa, obrigado a todos o São Cristóvão e Teoflotone! Obrigado pela audiência! Teoflotone é um caso à parte comigo, hein? Boa tarde, Nico! Sou o Vinícius do Vila Isa! Manda um abraço para o Gilberto Everardo e Tales! Estamos assistindo todos os dias o seu programa aqui! Anota mil! Um forte abraço! Vinícius Oliveira e a turma do Vila Isa! Um beijo para todos vocês aí! Não me abandona não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Se não tiver dancinha, nem vale a pena assistir Isaac do Vila Rica aí! Aí, ó! Ô, Jairão! Esse neném já nasceu com barba? Não, porque nasceu um neném! Neto do Cacil, do meu amigo aqui, com tantão de dente, né? Já nasceu com dente! Esse menino já veio com barba? Cavanhaque aqui, ó! E todo desenhadinho lá, ó! Na régua! Tamo juntos! E aí, ó! E aí, ó!